E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui continuando nossa aventura nessa série muito louca aqui. Se vocês não viram, perdeu algum episódio ou perdeu todos os episódios, está a playlist na descrição. Muito obrigado por me apresentar. Calma, cara. A gente vai chegar nessa parte. A gente tá aí com o Gabriel, se apresenta aí, cara. Não, não quero mais. Falou, tô saindo daqui. E aí, cara? Tranquilo? É o quarto episódio isso daqui? É o quarto episódio? É o quarto episódio. É o quarto episódio, cara. A gente já tá com bastante coisa adiantada, da hora. Tô porendo a mãozinha aqui, se assustou eu, cara. De nada, cara. Proxima do microfone. É beleza. O cara se assusta por nada, velho. Olha os creeper na cara, né? Traumatizado. E só pra atualizar a galera aqui, pra gente não tá perdendo tempo escavando e fazendo tudo mais... Ah, o creeper explodiu aqui. É, tô arrumando. Pra gente não perder tempo escavando, construindo e tudo mais. A gente ergueu a casa, uma grande parte dela foi em off. Tem essa mina que vai muito fundo, até a camada 7, eu acho. 5, 6, por aí. É, até a camada 7. A gente já vai descer lá pra ver. Tem uma mini plantação aqui no fundo, que é pra ajudar na alimentação, mas não tá dando muito certo. Tá demorando muito pra crescer. A gente tá passando fama rápido. Não corre, não pula, cuidado. A gente tá com uma alimentação saudável, por isso que a gente tá comendo só pão. É, então, só pão, né? Isso daqui na minha mão não é carne. É verdade, né? Você catou todas? Você esqueceu que a gente não tá comendo carne? Não, a gente não come carne. A gente põe no pão. Valeu. Você jogou tudo? Ou deu bastante? Não, não, deu bastante. Deu 8. Sim, só vou mostrar aqui os itens que a gente pegou. A maioria tá aqui, deixa eu só colocar o trigo ali. Quer fazer a... Então, antes de ir dormir, fazer a armadura? Sim. Se eu roubasse todo o ferro agora, né? O vídeo tá comigo. Faz a armadura aí, então, vai. É, tipo, a gente tem que fazer a armadura, né? Porque quem viu o episódio passado sabe... Cadê você? Ah, tá essa aqui. O episódio passado foi no meu canal. Aí, se você viu, vai saber, né? Que a gente morreu o tempo inteiro. Nossa, foi triste aquilo. Foi muito triste. Eu vou fazer já de duas em duas as peças. Beleza. Da armadura. Meu tamanho é... Não vai dar pra todo mundo. Sério? O que que deu pra fazer? Vai ficar faltando só as botinhas. Eu devia ter feito a bota e não ter feito a calça, né? Eu já tenho a cueca? Eu já tenho a cueca. Ai, o cara tem que levar uma espadada, velho. Nossa, cara, não me bate, maluco. Ai, vamos dormir, vamos, que é melhor. Vai, vamos dormir. É o jeito, né? E daí a gente vai lá pra mina, muito louca? Vamos lá pra mina. Ok. Vou mostrar pra galera. Sim, a gente precisa de diamante. A gente conseguiu... Ah, é verdade. Vamos... Cadê? Eita, não ficou lá embaixo? Ah, deve ter ficado no baú do meio termo. Aqui, ó. Tem quatro diamantes aqui. Ok, vai. As provas estão aí na tela. A gente conseguiu diamante. Tá registrado. Como que foi conseguido? É, tá registrado. A gente foi indo até a quarta camada, cara. A gente deu um adiantamento grande aqui pra poder explorar. Porque... Fica meio chato, né? Imagina tudo isso aqui gravando. Mesmo acelerado... O que que você escutou o som? Sei lá. Deu um eco na caverna? Ah, normal, normal. É que tem um lobisomem por aqui. Fica esperto. Eu não sei onde que ele tá. Então, quando a gente achou diamante, nem botamos fé. Porque tá muito difícil achar minério aqui. Sério, meus irmãos? Pois é, velho. Tá complicado pra caramba. Mostra pra galera a caverna que a gente achou. Beleza. Tem tocha aí? Tem... Não, não tem, não. Tem um slime. Tem um slime. Slime. Matei, tá? Antes que você venha aqui proteger ele. Eita. O que é? Escutou? Tem zumbi vindo ali. Não, não é um zumbi. É o... Ah, é o ogro. Eita, não, não, não é não. É o fantasma, mano. Fantasma? Ah, é verdade. Olha o som. Vai embora ou vai ficar aqui? Eu não quero mais jogar isso, cara. Onde é que é a saída? Ó, tem uma ravina aqui. Fantasma morre pra lava? Sério, morre? Fantasma. Você achou fantasma? Achei, eu matei ele agora. Matou? Aham. Olha, achei uma continuação aqui, cara. Onde que tá? Longe. O cara saiu andando sem mim, velho. O que é? É, uma coisa que eu queria pedir pro pessoal é que, tipo, a galera que já conhece os mods que a gente tá jogando, que é o Industrial Craft, o Galacticraft e o Mock Creators. E tem mais outros também, mas as sessões principais, tem também o Buildcraft. Eu queria perguntar pra vocês, pra vocês falarem, o que vocês querem que a gente faça primeiro? Tipo, o que a gente deve construir primeiro, né? Ó, é verdade. Seria legal até pra galera tá ajudando, compartilhando, vai tá participando. É porque a gente tava pensando em construir a tal pedreira, né? Que seria, no caso, pra coletar pedra e outros recursos mais fáceis. A carry. É, que foi a ideia do agente. Então, a gente quer saber o que vocês acham aí, galera. Se seria uma boa ideia já tá fazendo isso ou não. Ó, tem petróleo do lado da lava, não sei como não explodiu. Minecraft. Né? Que era pra pegar fogo que eu saiba. É verdade, ele tá até encostando na lava. Sim, tá colado o negócio. Caraca, mas tem petróleo pra caramba aqui mesmo, mano. A gente, a gente, a gente tava com a ideia, a gente barra nós, né? A gente, nós távamos com a ideia de fazer primeiro coisas do Industrial Craft, porque vai ajudar pra caramba. Então, eu não sei. Eu acho que a pedreira é da do Buildcraft. É do Buildcraft? Eu acho. É. Então, a gente vai começar com o Buildcraft. Sim. Fechando a armadura, vai ficar mais de boa. Aguentar as porradas dos caras lá, que a gente tava morrendo muito fácil. É, velho. A gente tava tentando invadir a... A dungeon lá, mas não tava dando certo. Dá pra ir agora lá, eu acho. Não, lá não. Aquela eu não quero voltar lá nunca mais. É. Ah, então vamos naquele um ali mesmo que a gente tava. Só que daí a gente não desce tanto. A gente vai na parte de cima explorando, que a gente só foi por um lá, tá ligado? É, bora. Então, vai. Eu vou tentar destruir direto aquele negócio ali. Tomara que dê tempo. Ai. Ai, ai. Ah, ah, ah. Destrui, 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 destrui. Destrui, destrui. Aqui tem... Tem livro. Hum, carvão. Não tem nada de bom. Hum... Vou pegar isso aqui pra plantação. Essa madeira é boa. Ih, tem um bolo aqui, ó. Nossa, cuidado na armadilha, hein. Ah, tem um treco aqui pra destruir. Tem peixe. Ufa, deu tempo. Pão. Tem pão e dois peixes. Obrigado. Pega já. E osso se tiver pra pegar também. Vai lá direto naquele treco lá quebrar. Ui, é de... Esqueleto. Com espada ali. Que cara, poser. Esqueleto de espada. Destrui, destrui. Destrui. Não, calma. Ai. Esqueleto de espada aqui, poser. Tem um aí na frente. Tem um aqui que eu vou tentar destruir. Tem um de aranha aqui, ó. Conseguiu destruir o de aranha? Ufa, tem uma bota encantada de... Deixa eu ver. Pesou pena, proteceu. Peguei o bolo também. Ah, tem um bolo ali. Eu pego o bolo. Ah, não. Bolo não. Oi, tem outra bota aqui. Vou pegar pra mim. Tô com uma botinha rosa. Rosa? Tô destruído, mano. Que tu é troll. Não, eu destruí o outro e pôr o outro lado ali, cara. Tô trolando com a minha cara, mano. Cara, é do barra kit já. Tá todo colorido, mano. Ah, então. Não falo nada. Ai, ai. Ah, tô pegando os ossos que estão aqui. Ah, é você. Ou, qual é? Foi mal, calma. Ah, tá me achando com cara de zumbi. Não era a intenção. Nada de bom? Você não pega os itens? Não, não. Não vou pegar tudo. Uma plantinha, ó. Pra gente colocar na nossa casa. Ah, leva já. Cogumelo do vermelho. Acho que aqui pra cá já era. Acabou. É, aqui acabou. É o que a gente deveria ter feito antes de descer pro próximo andar. É. Olha, tem uma porta. Eita, tem uma cama. Olha que louco. Era uma casa. Nossa, ia armar muito. Pega um pra você, pega outro. Nossa, véi. Pegando tudo. Olha ali. O cara sai roubando tudo dos anos. Ele não sabe nem de quem é. Cara, eu tô achando que essas armaduras são ruins. Eu vou ficar com a minha de ferro. Inquebrável. Você fecha a porta? Fecha isso aqui. É, não. Quer ficar trancado comigo dentro do quarto, mano? Cai fora. O cara fecha isso daqui, todo de roupa colorida, calça rosa. Deixa eu ver como é que eu tô... Nossa, agora que eu vi. Vamos escutar o Restart aí, você lembra? E eu vou... Te esperar. Taquei pro lugar da morte. E agora, a gente tá com item bom, né? Não acha bom ir pra casa guardar as coisas? Não, vamos. Peraí, peraí. Eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou fazer um baú. Vou pegar um baú. Colocar todos os itens dentro. Que se a gente morrer, a gente só pega nesse baú. Aqui, ó. Tem um lugar pra gente não foi. Tem vários level, né? Da dungeon. É. A gente pegou e foi no último. Que deve ser o mais difícil, tá ligado? Eu acho que a gente desceu direto. O que tem mais bicho. É que a gente gosta de encarar o perigo de frente, tá ligado? Nunca é perda de cor, mano. Depois não quer nem entrar mais na caverna, né? Fica traumatizado com o baú. Cadê você? Tá aqui embaixo. Ah, você quebrou essa área que é nova? É. Você nem esperou pra gente explorar junto? Mano. Eita, cuidado, cuidado. Porque aqui tem um calabouço aí, ó. Ah, então não. Ah, o zumbi é o zumbi. Eita, creeper, creeper. Eita, filha da mãe. Nossa, ia te jogar bonito lá embaixo, cara. Sim, cara. Tampa, tampa isso daqui. Tem bloco pra tampar? Olha, tem um CD aqui. Peguei. Beatles. Olha aí. Aqui, ó, nessa sala. Coloca aí pra gente escutar. Ih, tem outro aqui, ó. Ó. Copyright. Nem precisa de colocar a música de fundo. Olha aí, ó. Coisa de redstone. Pega aí. Quando a gente precisar de glowstone, a gente não precisa nem ir pro Nether, né? Tá cheio de coisa, cara. Verdade. Só passar aqui e pegar. Ô, vou levar essa caixa aqui de música. O cara vai roubando tudo. Tem tapete aqui, ó. Vou levar ela pra casa. É rosa, mas dá pra usar. O cara usa a calça rosa e agora quer usar o tapete rosa? Ué, cara. A gente tem que aproveitar. A gente não tem nada. Você não tem que escolher. Você tem que pegar e agradecer. Tem que roubar e agradecer, né? Não façam isso. Ajuda aqui a pegar as coisas, cara. Se o dono vem, é. Não siga esse exemplo. Escuta esse barulho. É o ogro. Sai, ele vai começar a destruir tudo. É o ogro. Vamos matar não. Cai fora. Mano, tá maluco? Cara... Ô, e eu tô indo de comida, mano. Nossa. A gente tá alimentado por dias aqui. A guerra não é quem pega tudo primeiro. É o ogro. Ô, ó aqui ó. Tá, senta aqui. Come. Já era. Uma refeição completa. Ô, vou levar esses daqui pra casa. Tem como? O quê? Pera aí. Vou levar esse aqui também. Deixa eu tirar essa... O que eu posso jogar fora? Jogar madeira. Que madeira é fácil conseguir. Pegar o tijolinho aqui, ó. Jogar carne de zumbi fora. Quebrou a picareta. Ai, ai, ai. Socorro. Eita, tô que atacar esse fogo no bagulho, mano. Quase que pega fogo em tudo. Apaga, apaga. Eu vou morrer, cara. Não quero morrer, sou muito jovem. Ah, então beleza. Manda um tchau aí pra galera. O quê? Dá um tchau pra galera que tá assistindo aí. Tchau. Tchau. Não sigam o exemplo do agente, porque senão... Minecraft não tem polícia, tá? A gente tem que aproveitar os bons momentos da vida. A gente, se não aproveitar, vai ficar lá. Vai morrer com o mundo. Então tem que aproveitar, tá ligado? Será que é bloco de quê? Brown Stain Clay. Da hora. Nossa. Ah, é argila tingida de marrom. Pega também. Vai valer a pena. Vou levar tudo. Mas galera, é isso aí. Se curtiu, o like favorito. Se inscreva para receber mais vídeos. Twitter, Facebook tá na descrição. Com uma playlist dessa série também. O canal do Gabriel também vai estar aí. Que vai ser o próximo episódio. Vai ser no canal dele. O episódio anterior também foi. Então são os episódios pares no meu canal. E os ímpares no seu. Isso? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que essa é que tá sendo. E daí, se vocês perderam algum episódio, só ir lá conferir. E por enquanto é isso aí. As dicas de vocês nos comentários é muito bem-vindo. É só colocar aí. Vai estar ajudando pra caramba. O que a gente deve fazer? A pedreira vale a pena? Já tá focando nela ou não? Alguma dica? Coloca aí nos comentários. Mas por enquanto é isso aí. A gente vai no Ness. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma